Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando Leonardo e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as vantagens e as desvantagens também de morar aqui em Portugal. Vai deixando o like nesse vídeo aí pra ajudar, comenta também o que vocês acharam desse vídeo, compartilhem com vossos amigos pra eles ficarem por dentro também dessas vantagens e desvantagens de viver aqui e sem mais nenhum tipo de delonga, bora pro vídeo! Tô aqui andando à margem do Rio d'Ouro e a primeira vantagem que eu quero falar com vocês é acerca da moeda, o euro. O euro é muito valorizado em todo o mundo. O euro atualmente, nessa altura que eu tô gravando esse vídeo aqui, ronda por volta de R$ 6,30. Um euro vale R$ 6,30. É isso mesmo. A segunda vantagem é que Portugal é um dos países mais seguros de todo o mundo. A ranking internacional Portugal aparece normalmente nas várias pesquisas que são feitas em, no mínimo, quinto lugar, terceiro lugar, quarto lugar, na lista dos países mais seguros de todo o mundo. Uma outra vantagem é o turismo em Portugal, que é bastante alto. Pra você que quer conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, aqui em Portugal, a sua oportunidade de fazer isso é extremamente grande. Andando pelas ruas, normalmente você vai encontrar pessoas de várias nacionalidades, pessoas alemãs, francesas, espanholas, dentre outras nacionalidades. Ou seja, aqui, a nível de turismo, é muito, mas muito bom também. E outra vantagem, sobretudo, pra nós que somos brasileiros, é que aqui, a língua oficial, como é óbvio, é o português. Ok? Mas, entretanto, fazendo uma mesclagem disso com aquela questão do turismo que eu acabei de falar com vocês, é muito interessante que, caso vocês tenham interesse, vocês podem aqui, em um país que se fala português, aprender vários outros idiomas. Porque, no seu dia a dia, andando pela rua, você pode tentar comunicar com outras pessoas. Ok? Portanto, essa é a quarta vantagem. E a quinta vantagem, agora já pra finalizar as vantagens de se viver aqui, é a Europa está ao seu dispor. Pessoal, isso é interessante, sobretudo a nível de turismo. Vocês podem turistar aqui livremente. Vocês têm vários países pra poder visitar, de acordo com o Espaço Scheng, de forma livre. Ok? Morando aqui em Portugal, você pode fazer a livre circulação pra esses países. E também, vocês podem, por exemplo, estudar em outros países, fazendo intercâmbio direto da vossa universidade, daqui de Portugal, pra outros países. Como, por exemplo, fazendo Erasmus, de Portugal pra França, de Portugal pra Espanha, de Portugal pra Grécia, de Portugal pra Alemanha. Ou seja, a Europa está a seu dispor. O que é algo bastante, mas bastante interessante mesmo. Quem não tem vontade, por exemplo, de viajar pela Europa, estudar pela Europa, fica a dúvida. Ah, mas aí vocês me perguntam, o que é isso? São mil maravilhas? Calma, pessoal. Obviamente que nem tudo nessa vida são mil maravilhas. Vamos partir agora pras desvantagens de se viver em Portugal. Ah, pois é. Primeira desvantagem. Há muitas comidas que a gente tem o costume de comer no Brasil, que infelizmente não se acha de forma fácil aqui em Portugal. E quando se acha, se acha de uma forma, infelizmente, também muito cara. Uso como exemplo doce de leite, que era uma coisa que, em Minas Gerais, no meu estado do Brasil, eu gostava bastante de comer. Aqui eu nunca achei doce de leite em um supermercado. Ou quando eu acho, sobretudo nas lojas aqui de comida brasileira, é muito caro. Já vi, por exemplo, aquele pastel de vento que a gente tem o uso de comer no Brasil, a custar R$ 3,50 cada um aqui em Portugal. A segunda desvantagem é que a cultura, apesar da gente ter a mesma língua, é muito diferente. Pessoal, uma das coisas que, por exemplo, eu sinto saudade de que lá no Brasil eu gostava bastante de ir, e aqui, entretanto, não há, são as famosas festinhas de 15 anos. Pessoal, na minha juventude no Brasil, que eu tinha lá por volta dos meus 16, 17, agora eu já estou com 21, eu gostava bastante de ir nas festas de 15 anos. E aqui não é esse costume. Nas festas de 15 anos, por exemplo, as meninas vão sair, comprar uma pizza com seus amigos, não fazem aquela festa como se fosse uma festa de casamento, como o pessoal tem o hábito de fazer no Brasil. Ou seja, a cultura também, tendo em vista a cultura nossa do Brasil, às vezes pode ser uma desvantagem para a gente, ok? Às vezes a pessoa pode sofrer um choque cultural à grande medida, usei como exemplo essa questão nas festas de 15 anos, mas existem vários outros pontos também que podem influenciar aí esse choque cultural que vocês podem ter. Então, a segunda desvantagem é a cultura diferente da nossa do Brasil. Uma terceira desvantagem que agora eu cito para vocês é que Portugal não está entre os países mais ricos da União Europeia. Portugal é um país onde vive-se bem, ok? Você trabalhando aqui, recebendo um salário mínimo, você já vive muito bem. Aqui, na minha opinião, uma pessoa que recebe salário mínimo vive bem melhor do que uma pessoa que recebe salário mínimo lá no Brasil, ok? O custo de vida aí é bastante acessível para as pessoas aqui do país. Mas, entretanto, Portugal não está entre os países mais ricos. Estão, dentre eles, por exemplo, a Alemanha e a França, ok? Mas isso, ainda assim, eu coloco aqui na lista das desvantagens, porque é uma coisa muito boa para o país ainda de melhorar essa questão. Com certeza, talvez, com o avanço econômico, Portugal chegue em uma posição bastante elevada, mais do que atualmente. Mas, entretanto, atualmente, Portugal não está entre os países mais ricos da União Europeia. E a quarta desvantagem é que aqui faz bastante frio no inverno. Pessoal, no Brasil, eu gostava bastante de frio, porque eu não conhecia o que era frio de verdade. Quando eu vim para cá, cheguei a pegar frio de 0 graus, menos 2 graus. Existem, obviamente, países que fazem mais frio do que aqui. Só que a grande desvantagem, ao meu ponto de vista, é que aqui a maioria das casas não tem aquecedor quando é em forma de arrendamento, ok? Você vai arrendar uma casa em outros países, como, por exemplo, Suíça, a maioria das casas já tem um aquecedor lá dentro. Aqui em Portugal, pelo que eu vi, a maioria das casas, quando você vai arrendar, não tem aquecedor. Sendo assim, uma grande desvantagem no período, sobretudo, do inverno. E a última desvantagem, a quinta, portanto, em contrapartida daquilo que eu tinha dito nas vantagens referentemente ao turismo, é que Portugal também vive muito do turismo. Isso, como eu disse, nas vantagens é um lado positivo, mas, ao mesmo tempo, como vocês veem agora, é um lado negativo. Por quê? A maioria das vagas de trabalho daqui são voltadas para a área de turismo. Ou seja, restaurantes, hotéis, normalmente são as vagas mais comuns daqui. E isso, entretanto, como é óbvio, não quer dizer que aqui somente existem essas vagas. Só que, ao meu ver, por exemplo, encarando a realidade, em comparação direta com o Brasil, em diversas outras vagas, como, por exemplo, DI, engenharia, acredito eu, obviamente, que podem haver exceções. Isso aí eu não descarto de forma alguma. As oportunidades no Brasil tendem a ser maiores, ok? Tendem a ser maiores. Isso porque existem mais empresas, por exemplo, multinacionais, com sede no Brasil. Existem várias empresas também, de ramos distintos do turismo no Brasil também, ok? Então, tá aí, o turismo, ao mesmo tempo, foi com uma vantagem, consta-se também com uma desvantagem, ok? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido bastante útil, ok? Então, eu sei que foi. Vai deixando seu joinha aí, se puder fazer esse favor, ok? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se eu esqueci de alguma vantagem, ou então, alguma desvantagem, que você sabe e quer estar aí embaixo nos comentários também. Compartilha esse vídeo com o seu amigo, aquele amigo que está querendo vir para Portugal, que pensa em mudar a vida aí. Ou então, aquele amigo que já vive aqui, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado por vossa visualização. Subscrevam-se no canal para me ajudarem aí para o canal estar crescendo. E grande abraço. Até a próxima.